Então, um termo que muita gente conhece é o 80-20. 80-20 não, desculpa. É o 80-20 mesmo. É aquele 20% que gera 80% dos resultados. É aqueles exatos 20% que vai trazer o resultado final ao longo do dia. Isso aí. No caso das prioridades. Então, só recapitulando aqui tudo que a gente falou, você quer complementar mais alguma coisa? Não, não. Fica à vontade. Relacionada a essa primeira estratégia que a gente compartilhou com vocês, relacionada a prioridades, o primeiro passo é você escrever, seja em um bloco de notas no celular ou em uma agenda física mesmo, quais são as suas cinco prioridades do dia.